Às vezes é um detalhe que muda tudo. Solta! Um detalhezinho muda tudo. A gente vai te ajudar. Vai me dizer que você não tinha vontade de ser loira? Tinha sim que eu sei. Tcharam! Vamos realizar seu sonho. O que que é isso? Londor, segura ela, segura ela. Solta! Solta, me larga! Estou louco! Se começar a gritar e abrir o berreiro, eu vou ter que fazer da sua vida um inferno. Se fosse, você não faria isso. Para de drama! Vai, Camelinha! Para! Esse é o dia de... Larga ela! Tinha que seu amiguinho retardado da Camula, né? Palito de fósforo. Cuidado que ele fica bravo. Ele pega fogo, né? Cuidado! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Tinha um tênis, um pimentinha! Ih, pegou! Tá bravo! Vem, Camila! Vem, Camila! Gente! Não vai se merecem, né? Não vai se merecem, né? Não vai até confiar, não! O que que tá acontecendo aqui? Acontecendo que a Camula tá dando showzinho e esse idiota tentou jogar o xintor na gente. Esse merdinha aqui tentou fazer isso?